Oi galerinha, beleza? Sou o Marcos, vocês viram mais um vídeo É, é, nós vamos, é, 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 é o do mensagem do Dudu Já vai deixando o like, se inscreve, ative o sininho Do botão na descrição, primeiro embaixo Olha Dudu, olha o bolo Galera, vou te voltar pra frente, ó A mamãe fez o bolo zi doce, ó A mamãe fez o bolo zi doces, ó Quer dizer, o, a vida N, N Vida de N, N Agora também isso Ó, o Maio Maio, está em cima do bloco Em cima do bloco Ó, uma vida É, viu que o Yoshi segurou o negócio É, viu que o Yoshi Ó, aqui, ó, galera Olha o que nós temos aqui O controle O controle É a minha mãe que fez É de chocolate Ó, galera, até hoje Aqui, ó, também Até hoje está fazendo câmera, ó Ó, galera, hoje está fazendo um baú Aqui, ó, aqui, ó Tem negócio com o Dudu E tem a tela de Mario World Ó Ó, e tem a tela de Mario World Opa Tem a vela Ó, galera, também Que tem aqui uma coisa bem legal Ó, tem uma coisa que está pegando É Ó, ó, está tudo voando Ó Estranhinha, mas A Peach A Peach é no Mario É a Peach O Mario Tá, é que Aquele Bowser Que parece uma tataruca Ele prende a Peach Aí o Mario tem que ficar salvando É Mas tem o jogo do Mario É mesmo Ó, galera Tem Mario World Ó, galera Quer que eu comece com esse ou esse? Ó, galera, ó Aqui, ó Ó, galera Aqui, ó Ó, galera Quer que eu comece com esse ou aquele? O bolo no Mario Eu acho que eu ia primeiro os parabéns Pera, deixa aqui, ó Não está bom Ó, galera Tem tudo mais aqui, ó Ó, galera A luz bilhante Aqui, ó Aí Ó, o Mario Um cano Aqui Outro cano Ó, galera Tem mais coisas ainda Ó, o Guba O Guba Guba? O que é o Gumba? O Gumba é com o Mario piso em cima Ah, ah, galera E também tem uma coisa aqui Ó, essa bomba estoura Essa bomba estoura do Mario Ele veio pelo Bowser Ó, aqui, ó O que nós temos aqui Ó, galera Essa planta É, olha Ele morde É o Mario O Mario Ele morde É a planta Ai, tem Ó, galera Mais um Guba aqui, ó É uma vida O Luigi O Luigi Ó, a mamãe fez isso Isso, isso Isso, isso Isso Olha o que tem aqui O Gogomelo Só Uma de uma real Mas não é tanto, ó Deixa eu ver Pra vocês, sabe Que não é uma de verdade? É uma de chocolate Ó, galera O controle Só que não é de verdade É de É também Não é É mentira De doce Ó, galera Olha como vai ficar A boca fica Com o Zubi Tem o brilhinho de chocolate Da Estrela E o Yoshi Fire Ó, galera E soltar fogo no bichinho E bom Olha como é bonita Essa coisa, ó Tem Gugomel Vida É... Ó, galera Ó, é o dinossauro do Dudu Sorte que a mamãe Não chamou os coleguinhas É por causa do coronavírus É por causa do coronavírus Ó, galera Fire Mario Do I de Mario Yoshi Yoshi Ó, aqui ó Essa é uma planta de fogo Esse é o Mario Esse é o I de Mario Esse é o I de Mario Esse é o Yoshi Mas ele não tem cima Ó, ó, ó Ó, ó Sorte que ele se mexe a pele Ó, ele mexe a pele Mexe a pele Yoshi 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 O de copo Olha o dele do Mario Que bolinho lindo que a mamãe fez Ó, tá vendo? Ó, o Mario Luigi Ó, Mario Luigi Cogumel E Yoshi E do I de E Mario Ó, né Vamos começar É cantar os parabéns Do que você acha Cantar os parabéns? O que você acha cantar os parabéns? O que você acha cantar os parabéns? Cinco anos Ó, o Gabriel O que você acha cantar os parabéns? É o Guadalupe Era o Guadalupe O Guadalupe É o Guadalupe É o Guadalupe É o Guadalupe É o Guadalupe Papai Hummm Obrigado Guadalupe Espera, espera até gostar do vídeo, até a próxima. Até a próxima, creche pequeno.